E aí galera, missão difícil aí pro meu amigo braço aí ó, olha onde é que é o macaco, canto de vidro, canto de vidro e a garra não vai lá, jogada diagonal hein, diagonal bem pro lado da esquerda, bem pro lado da esquerda mesmo, vamos lá. Missão bem difícil, mas vamos tentar, diagonal bem fechada velho, caraca, então o bicho lá vai parar, eu vou dar uma mais pra trás agora, macaco, o papado preto não tirando. Que isso menino, cê é doido, que não cê. Que mal que tá papo. Cê tá doido, esse macaco tá no papo. Tô pegando a cara dele, já descobri o macete, mais pra trás. Mas vai até pegar o bicho. Ô macaco, fila da mãe, desviou minha garra velho. Deixa eu enxergar mais de cima, porque eu não quero pegar o macaco não. Cê tá doido, fi? Quer eu? Despeita? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha o bicho, olha lá ó. Tô emendo o vídeo. E aí? Deu ou não? Deu. Agora ele se vai ver o bicho. Aí a felicidade ó. E olha de onde o bicho veio, olha lá o buraco. Olha o buraco. Olha o buraco.